Calcule a probabilidade de sair um berlino amarelo de um saco com três berlinos amarelos, dois vermelhos, dois verdes e um azul. Então vamos pensar neste saco aqui. Existem três berlinos amarelos dentro dele. Vou desenhá-los. Temos um, dois, três berlinos amarelos. Temos dois berlinos vermelhos. Então temos um, dois berlinos vermelhos. Imaginem que estão todos aqui misturados. Temos dois berlinos verdes. Um, dois berlinos verdes. Depois um berlinde azul. Querem saber qual é a probabilidade de tirarmos um berlinde amarelo do saco? A probabilidade é só uma forma de expressar. Bem, não quero usar muitas definições, mas é a probabilidade de escolher o que queremos face ao resto. Outra forma de pensarmos nisto é o número de resultados que podem levar-nos ao que pretendemos. Berlinde amarelo sobre o número total de resultados possíveis. Então, quantas formas existem, quantas possibilidades existem de escolhermos um berlinde? E quantos destes berlinos podem sair que sejam amarelos? Bem, existem três berlinos. Existem três berlinos que podemos escolher que sejam amarelos. Um, dois, três. Estamos a partir do princípio de que é igualmente provável escolher um deles, pois estão todos misturados aqui. Então existem três berlinos amarelos que podemos escolher. Quantos berlinos existem no total? Quantos berlinos existem que possamos tirar? Bem, podemos tirar um berlinde qualquer dos oito, não é? Temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, existe um número total de oito berlinos. Portanto, a probabilidade de apanhar um berlinde amarelo é de três sobre oito. Resumindo, temos três sobre oito de hipóteses de escolher um berlinde amarelo. Esta é apenas uma forma de pensar nisto. Só quero apenas repetir. É só o número de resultados. Existem oito casos possíveis. Existem oito berlines diferentes que podemos tirar do saco. Três deles vão ao encontro do que queremos. Três deles são berlines amarelos.